Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Vander BSB e hoje pessoal, dia 29 de outubro de 2022 E estaremos iniciando aí, neste momento, uma série de vídeos aí, focando melhor aí nos condomínios Com o seguinte tema, o que falta para entregar o meu condomínio? E vamos iniciar por este condomínio aqui, que eu vou pontuar já já para vocês Na minha opinião, vai estar com certeza aí nos próximos aí, que serão chamados aí para suas vistorias Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, senta o dedo no like e ative o sininho para novas notificações Já estou aqui galerinha, ajustando a câmera do drone aí, para a gente iniciar aí o nosso tour aéreo aí Pelas unidades aí do Itapuã Park E este, que está bem à frente aqui agora, é o 53, pessoal Alô, Keldison, aquele abraço Vocês podem ver, ó, que o 53, pessoal Está pronto para ser entregue, olha para vocês verem Olha a área comum deste condomínio Tirem suas conclusões Claro que uma coisinha ou outra sempre tem para fazer Mas o que resta aí para fazer, gente Você consegue fazer aí fácil, fácil aí Com o andar do tempo Não tem porquê, não tem por que motivo esperar Aguardar, finalizar, tudo certinho para entregar Esse cronograma aí que ninguém entende, mas Que a gente respeita, tem que respeitar Mas tem alguns pontos aí que eu acho que Não seria tão necessário aguardar Tanto tempo para ser entregue aí A comunidade Um dos pontos que eu acho que ainda precisa ser resolvido Na minha visão é Essa caixa d'água, olha para vocês verem Ela ainda está até com os andames aí, ó Pelo que eu entendo aqui Não sou nenhum especialista em obra Mas dá para se tirar uma conclusão aqui Eles estão dando aquele acabamento Finalizando a obra Tudo bem Mas Esse tipo de serviço aqui Se pegar para fazer Eu acredito que não demore muito, né Então, ó Nesse condomínio, no 53 Um dos pontos Primeiro ponto Caixa d'água Em acabamento Vou pontuar ela aqui para vocês Agora que eu vou dar um close Bem na base dela, ó Tudo bem A gente aceita Está concluindo a caixa d'água Perfeito Vamos ver agora os outros pontos, ó Olha a área comum Olha a graminha Também Pronto Agora vamos ali no playground Parece que necessita de um pequeno acabamento Não é isso? Vou focar melhor ali para vocês Tirarem suas conclusões Olha a fachada dos prédios Já tem tempo que eu passo com o drone aqui A meu ver Pronto Não sei o que acontece Olha aí A área comum Essa área comum que vocês estão vendo Aqui logo abaixo É do 53 Lá mais ao fundo Do 54 Que o playground Já dá para ver, ó Pelo que eu vi aqui Logo agora No 53 Está idêntico Os dois andam junto Olha para vocês verem Aqui é o 54 Fica bem do lado Vamos dizer que A única separação É um cercamento Que passa também Entre os dois Olha a caixa d'água Do 54 Também Em andamento Parece combinado Né, pessoal? É nessa hora Que eu acredito Exatamente no cronograma Oficial da obra Não adianta Tem que respeitar Vai sair tudo Dentro do seu tempo Olha aí Do mesmo jeitinho Do 53 É uma caixa d'água Diferente das outras Não é aquela de Metálica Vamos dizer assim De ferro Aquele metal Não é Ela é feita De concreto mesmo Se é melhor Do que a outra Não sei Mas Acredito Que deva Atender sim Os padrões Mínimos De segurança E qualidade Passando a frente Depois eu dou mais uma passada Pela frente Nesses condomínios Tá Seguindo em frente Pra gente fazer Essa linha aqui Dos condomínios Ó Eu já dou de testa Aí com a escola Classe 502 Linda e exuberante Tirem suas conclusões Ó Escola classe 502 Eu quero ver as outras Mas A meu ver Hoje É a maior escola Do empreendimento Olha que linda Pessoal Vou dar um close aqui Logo acima dela Olha Olha isso aqui Que show Ah Deu até vontade Agora de caminhar Neste local Viu Olha que lindo Tá andando Tá Não sei se tá No 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 tempo certo Mas tá andando Ó Vocês conseguem ver Tem umas ilustrações Uma ilustração Dessa escola É Circulando nas redes Sociais E eu consigo enxergar Exatamente O que eu vi Naquela ilustração Viu Estão seguindo aí Realmente Rigorosamente Aí O projeto Ao meu ver Né Ó Telhado aqui Já Aparentemente Fechadinho Bonitinho Ó Já com suas mantas Ali Tudo certo Olha que show Os nossos jovens Merecem Muito bacana Mesmo Viu Seja bem-vindo A escola Classe 502 Vai ficar aí Pro futuro Dos nossos jovens Aí As crianças Que estão vindo Ao mundo Agora Com certeza Vão ter a chance De passar Por essa escola Por essa aí Qualquer uma das outras Né Seguindo em frente Eu já dou De testa Também Do outro lado Da escola Com esse Condomínio Aqui Que eu vou Pontuar ele Já já Pra vocês Esse condomínio Aqui Pessoal Lindo Também Tá na mesma Batida aí Do Do 53 54 Então Quer dizer Pessoal Qualquer um Dos lados Que iniciar Não vai ter Problema não Por quê? Porque está Dentro mesmo Realmente Já está No tempo Já está Na hora E esse Condomínio Aqui É justamente O 69 Que eu acabei De pontuar Pra vocês Ó Vocês podem Observar Que essa caixa Aqui Ela é metálica Já está Pronta Tudo certinho Churrasqueiro Ok Área comum Ok Então Pessoal Essa enrola Aí na entrega A meu ver É no detalhe Qual detalhe Vander Deve ser Uma De repente Uma Uma tubulação Uma hidráulica Um Um Playground Pode ser Também Uma elétrica Alguma coisinha Que está Atrasando A entrega Das nossas Unidades Olha o 70 Ao fundo Pra vocês Verem Vou pontuar Já já Mas eu já Vou adiantar Ali é o 70 Porque É 6970 Colado No outro Ali A entrada Do 70 Olha o Playground Pra vocês Verem Tá igual 5354 69 Por que motivo Por que motivo Deve ser O tal Do cronograma Oficial Da obra Olha aqui Pra vocês Verem Um pedacinho Do playground Ali Do 69 Tá Tá A mesma coisa Onde Pessoal Eu Vou dar Vou dar um close Aqui na caixa D'água Pra vocês Verem Aqui Logo Acima Essa via É a avenida Itapuã Park Referência Do empreendimento Caixa Caixa D'água Tudo Certinho Condomínio Também É o outro Que está Pronto Não tem O que fazer Só Aguardando O chamado Para as Vistorias E por aí Vai Olha ali O playground É no detalhe A diferença De um Para o outro Aqui A entrada Do 70 Apontuei O 70 Para vocês Como eu disse Conforme Eu passei Para vocês Do 5354 A única Separação Desses dois Aqui Do 6970 É um cercamento Que passa Entre Entre os dois Passa A volta Dele Separando Estes Condomínios Dos demais E separando Os dois Na linha central Também O que eu entendo Com isso Vander Porque são Independentes Cada um Vai ter Sua administração E vai cuidar Do seu Condomínio Vou Dar mais Uma passada Aqui agora Mostrando A frente Destes Condomínios Ali A churrasqueira Dos 70 Essa Via aqui Pessoal É a via Coletora É aquela Que dá Direto No terceiro Acesso Do empreendimento Passa Do lado Ali Da subestação De energia E consegue Ter acesso A ADF 001 Vou dar Mais uma Passada Aqui Sobre a Frente Destes Condomínios Para a gente Seguir Para os Próximos Que eu Pretendo Mostrar Neste Vídeo Alô Maria Santos Rafael Braga Ariane Oliveira Tá aí O condomínio De vocês Condomínio 70 Show De bola Vamos Para o próximo Esse aqui É o Condomínio 69 Alô Pedro Henrique Aquele Abraço Meu amigo Tamo Junto Seguindo Para o próximo Vou Mostrar Também A frente Da Nossa Escola De uma Das Escolas Vou Dar Uma Passada Rápida Na Outra Lá Depois Para A gente Atualizar Mais Um Pouquinho Essa Aqui É a Frente Da Escola Clás 502 Só Que Agora Pela Frente Dela Vou Dar Um Zoom Para A gente Conseguir Ver Olha Ali A Porta De Entrada Show De Bola Né Muito Bacana Mesmo E Super Super Mais Que Relevante Uma Escola Dessa Ainda Mais Perto De Casa Né Pessoal Seguindo Em Frente Vou Passar Na Frente Também Dos Outros Dois Que A Gente Iniciou Aqui Aquela Via Local Que 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 No Não ADF 001 Ela Passa Ali Ao Lado Do Condomínio 67 Também Ela Sai Magiando Aqui Acaba Que No Final Você Tem A A DF 001 Mas Não Em Linha reta Aqui Viu Pessoal Seguindo Para O Condomínio 54 Alô Thiago Cassim Aquele Abraço Meu Amigo Como Eu Disse Olha O Playground Ali Esses Quatro Condomínios Aqui Pessoal O Que Que Eu Consigo Entender Pelo Que Eu Vi Aqui Agora Na Câmera Do Drone 53 54 69 70 Se Fosse Para Iniciar A Entrega Hoje Eu Tenho Por Mim Que Iniciaria Pelo Condomínio 70 Viu Porque O 53 Ainda Estão Finalizando A Caixa D' Água No Visual Visualmente O Que Eu Vi Que Está Um Pouco Mais Atrasado Do 70 69 São Apenas As Caixas D' Água Não Isso Tirem Suas Conclusões Se Quiser Comentar Comente O Canal É De Vocês Aqui Do Lado Crass Não É O Caso Hoje A Gente Focar Nele Que Eu Mostrei Recentemente Mas Agora Vou Dar Um Visual Naquele Naqueles Condomínios Ali Que Eu Fiquei Devendo Nos Últimos Vídeos Olha Que Show Pessoal Esse Deslocamento Aqui Pelo Quadradinho Mais Querido Do Brasil Olha Que Show Alguém Sabe Quais São Esses Condomínios Aqui Galerinha Fiquei Devendo Aí Viu Inclusive Fui Cobrado Aí Pelos Vizinhos Alguns Vizinhos Aí Que Eu Não Lembro O Nome Mas Os Que Eu Lembrar Aqui Eu Vou Citar Alô João Silva Do Condomínio 36 E Aqui Eu Dou Mais Aquele Visual Na Escola Classe 401 Ali Para Vocês Verem Em Andamento Mas Bem Mais Atrasado Do Que A 502 Mas Daqui A Pouco Ela Ela Pega o Ritmo Aí O Negócio Vai Sair Conforme Programado Assim Eu Espero E Aqui Agora Entramos No Condomínio 36 Do João Silva Aquele Abraço João Silva Tamo Junto Condomínio 36 Está Um Pouco Mais Atrasado Mas Também Não É Por Menos Começou Depois Não Tem Como Você Querer Que Ande Igual Os Que Iniciaram Aí Primeiro Não É Isso E Do Lado O Condomínio 35 Que Eu Mostrei No Último Víde Só De Longe De Relance Alô Eliane Aquele Abraço Do Vander Não Tenho Dúvidas Que Daqui A Pouco Esse Condomínio Aqui Também Vai Estar Top Como Os Outros Dando Sequência Né Pessoal Vamos Em Frente E Aqui Retornando Eu Quero Aproveitar E Dar Mais Um Visual Naqueles Condomínios Que Eu Disse Ser Os Mais De Difícil Acesso Aqui Avenida Itapuã Park Sobre Ela Já Posicionando O drone Aqui Qual Esse Condomínio Aqui Pessoal Esse Aqui É O 37 Galerinho Não Vou Focar Muito Neste Condomínio Porque Eu Passei Recentemente Mas Vou Deixar Um Salve Aqui Para Diogo Aquele Abraço Meu Caro E Do Lado O 38 Alô Suésia Um Abraço Dá Mais Aquela Pontuada Aqui No Nosso Crass Que Vai Ser Muito Relevante Precisamos Sim De Você Pode Chegar Chegando Que Vai Ser Muito Relevante Mesmo Para Comunidade E Região E Aqui Agora Pessoal Vou Aproveitar E Atualizar Aqueles Condomínios De Maior Dificuldade Para A gente Se Ter Acesso Não É Isso Até Com Drone Aqui Nos Dias Atuais Devido As Proibições De Aproximação É Um Pouco Difícil De Gravar Imagens Isso Eu Quero Dizer Mais Baixo Porque Lá Nas Alturas Tudo Bem Aqui O 44 E 41 Não Mudou Muito Do Último Vídeo Vocês Podem Ver Podem Comparar Posso Até Deixar O Link Para Vocês Porque Foram Poucos Os Dias Eu Só Estou Atualizando Porque Depois Eu Vou Partir Para O Outro Lado Do E Empreendimento Seguindo Para Os Próximos Quais São Esses Aqui Pessoal Aqui O 43 Alô Lígia Josineide Aquele Abraço E Logo Abaixo 40 Da Flávia De Lima Da Mônica E Do Ricardo Forte Abraço Seguindo Para Os Condomínios Do Lado Aqui O 39 Pessoal Alô Samute Aquele Abraço Meu Amigo O 39 Do Último Vídeo Para Esse Não Vejo Que Evoluiu Muita Coisa Tendo Em Vista O Prazo Né Galerinha Passei Por Aqui Recentemente Então Não Teve Muita Mudança Assim E Logo Atrás O 42 Alô Jack Martins Aquele Abraço Do Vander Dando Aquele Visual Invertido De Cima Para Baixo Para Vocês Terem A Noção De Como Está Olha Aí Em Andamento Daqui A pouco Esse Cenário Muda Não Tenham Dúvidas E Faz A Alegria Dos Futuros Moradores É Isso Aí Galerinha Vamos Encerrando Mais Este Vídeo No Canal Em Breve Vou Estar Passando Nos Outros Condomínios Que Restaram Vamos Dizer Do Outro Lado Do Empreendimento Lá Do Lado Da DF 001 Para A Gente Atualizar O Restante Com Chave De Ouro E Deixar Todo Mundo Mais Feliz Aqui Logo A Fundo Pessoal Aquela Área De Mata Linda 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 E Que Eu Não Tenho Dúvidas De Que Vão Cuidar Aqui Alguma Das Chacras Vizinhas Que Ainda Permanecem Não Sei Se Irão Continuar Mas Se Tiver Que Continuar Que Mal Ah E Vamos Encerrando Mais Este Vídeo No Canal Se Ainda Não É Inscrito Se Inscreva Senta O Dedo No Like E Ative Sininho Para Novas Notificações Um Forte Abraço A Todos E Fiquem Com Deus Tiv 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto